Mas tem os gringos, né cara? Tô bem com muito gringo. Por exemplo, eu fui o cara que trouxe o Slipknot pro Brasil. Ó que loucura. Cara, o primeiro show? Primeiro tudo. Primeiro tudo? Primeiro tudo. O Slipknot era uma banda desconhecida de I.O., que são dos Estados Unidos de I.O., que até é o nome do disco. E aí eles lançam Before I Forget e lançam... O que é o nome da música? Esqueci agora o nome da música. E ninguém queria tocar aquela porra aqui. Só que a MTV tinha muita força. E aí, quando aquele negócio do mascarado e tudo, eles começam a fazer sucesso com o disco MTV, começam a tocar, começam a fazer. E aí começa a ter uma demanda e as pessoas começam a pedir muito o Slipknot. Naquele ano do lançamento, foi difícil. No segundo ano que eles vêm pra cá, eu me lembro, a camiseta mais vendida de rock daquele ano foi o Slipknot. Olha que loucura. A camiseta de rock mais vendida, de banda mais vendida, era do Slipknot. Porque a gente tinha repórter. Fora as piratas, né? Que a gente não tinha controle. E aí eles vêm fazer um show que é o festival, talvez se chama Quimera, Quimera Sound. Eu acho que é a Quimera Sound. É a primeira vez que eles vêm pro Brasil. E eles chegam, eles eram em oito ou nove, eles eram uma banda grande pra caramba, assim. E aí eles chegam aqui pra fazer o show, arrebentam, fazem um show fodido, assim. E a gente, e eu acompanhando eles. Era eles, era um festival, acho que tinha Pennywise. Era Slipknot, Pennywise. Acho que Bad Religion. Olha que mistura louca. Foi em São Paulo, foi na IMB. Eles ficam tudo num hotel aqui em São Paulo, no Unique. E eles ficam loucos que chegando aqui, eles querem comer carne, querem fazer merda, né? Todo gringo chega aqui e quer fazer merda. E aí eles começam a fazer merda, tudo tomar caipirinha. Eu lembro, nunca vou esquecer. Eu não lembro qual deles. Chega com uma lata de Pringles. Você fala, eu tava comendo batatinha. Ele tava tomando caipirinha dentro da lata de Pringles. Aquele lá de Pringles tava cheio de caipirinha. Ele bebia, assim. O que que é isso? Ah, caipirinha, aí pá, bebia. A gente vai pro Rio, que ia ter um show no Rio dos Slipknotes também. Numa casa fechada, lá que eu não lembro o nome. E aí eu fui acompanhando eles, porque eu tava responsável pela agenda deles. Eu não era o produtor do show. Eu trabalhava na gravadora. Eles vêm pro Brasil e a gente acompanhava toda a mídia deles. Tinha muita gente querendo fazer coisa com eles, tudo. Chegando no Rio de Janeiro, os caras somem. O show era tipo amanhã. A gente chegou hoje. Os caras sumiram na noite. Ninguém achava os caras, mano. Eu sei que no outro dia tava todo mundo estragado. Dois foram parar no morro, um foi parar não sei aonde. Nossa. E eu lembro que aí nesse dia, o Sid, que é o DJ, o DJ dos Slipknotes, ele queria discotecar. O que acontece? O cara é roqueiro, esse que é um grande erro. O cara acha que o cara roqueiro, ele anda fumando maconha, tomando droga e fazendo o médio o dia inteiro de preto, assim. Mentira, o cara é uma pessoa normal. A profissão dele é ter uma banda de rock. E o Sid, que é o DJ, ele gostava de discotecar, ele gostava de discotecar coisas, uns rap, uns som, uns negócios assim, até uns eletrônicos, uns negócios pesados, uns industrialzão assim. E ele queria porque queria discotecar no Rio de Janeiro. Aí a gente arrumou uma casa pra discotecar no Rio de Janeiro. Fui eu, outro cara que trabalhava comigo, que é o Giuseppe. E aí ele discotecou numa casa. Putz, eu sou péssimo pra nome. Que ficava lá do cemitério, ali no São João Batista, no Rio de Janeiro, no bairro do Maitá. E ninguém sabia. Ele foi lá como DJ, só que ninguém sabia que ele era o cara dos hipnotes, porque os hipnotes eles são mascarados. E eu lembro que ele passou a noite discotecando lá, depois a gente levou ele pro hotel, mas esse aí até que ele se controlou. Ele tomou só... Eu lembro que ele tomava Red Bull com vodka. É isso que ele tomava na época. Mas, meu, o palhaço, o... O que tem lá? O que tinha mascarado de palhaço. O que é o mais gordão que batia no tambor. Sim, sim. Ele chegou que não sobrou nada daquele palhaço no dia no hotel. Ele não conseguia... Ele fez o show sério. Ele fazia o show encostado no tambor. Se tivesse imagem, talvez, desse show do Rio, eu não sei nem qual o show. Ele faz encostado nos tambores, aqueles barril de show. Ele fica assim o tempo todo. Ele vomitou, ele passou mal o dia inteiro. Seira onde ele foi parar, o que ele foi fazer?